Jair vem, Jair vem, Jair vem, Jair vem, Jair vem Là, là 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 Ja, quita, ja, quita, ja, quita, ja, quita, ja, quita La resistance Não há direito, há direito, há direito, há direito, há direito All in Greeners Põe o brinque, faz o pepe, cacharres, pintadas nejas de vermelho e go Por aí abaixo, bem clarinho o tacho Lipa-me estes peixes, olha-me estes queixes Chupa-me estes moto, vem vivo e mal escrito Pois feita a atenção, repita quando for os possíveis Possíveis do céu, do céu Já e vem, já e vem, já e vem, já e vem, já e vem Lá, 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 lá Já que tá, já que tá, já que tá, já que tá, já que tá La resistance Já ouvi, já que tá, tá para aí, xariuá Põe o brinco, faz o peito, crachá, pinta as olhas de vermelho em gol Bossa de camel, a ouça de má pele Tinhas que meter-o, a água de cabelo Não é bem assim, só dirias para mim Ela é resistance, olha-o e chama-o de anse Citev, Vanev, Vanev Cumpretive Isdri Carnaval de la resistance La, la, lalane La, la, laland La, la, laland La, la, laland Amém.